Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast Papo de Eleições. Eu sou o Nadé de Acalado. Eu sou o Vinícius Agouto e você fica a partir de agora por dentro das principais movimentações do cenário eleitoral aqui no Espírito Santo. Nessa edição, claro que a gente destaca para você os resultados do primeiro turno das eleições 2024 e a expectativa para o segundo turno, que é só na Serra. Estamos aqui mais uma vez em quatro repórteres do núcleo de eleições de a Gazeta, para cada um poder falar da cidade que acompanha mais de perto aqui na Grande Vitória, o Cubro Vila Velha, o Izagoto cobre a Vitória, Alinho Nunes cobre Cariacica e Tiago Alencar cobre a Serra. Vamos começar pela capital, então, Izagoto. E a gente fala primeiro das eleições de prefeito, mais tarde a gente fala também das câmaras municipais. Na capital tinha dúvida se haveria segundo turno e não houve. Lourenço Pasolini do Republicano se reelegeu no primeiro mesmo. As primeiras pesquisas estavam indicando a possibilidade dele vencer no primeiro turno. Inclusive, a gente fez algumas matérias destacando que isso romperia um ciclo que vem desde 2012 aqui na capital, com todas as eleições indo para o segundo turno. Essa era a expectativa. O Pasolini, então, romperia essa sequência de eleições indo para o segundo turno. As últimas pesquisas realizadas pela Quest mostraram que ele tinha uma vantagem ali. De fato, ele poderia vencer no primeiro turno, mas tinha uma possibilidade de ter segundo turno aqui na capital. Principalmente, a última pesquisa dava a porcentagem dele acima de 50%, mas, pela margem de erro, também abria a possibilidade de ter segundo turno. E a última pesquisa mostrou, inclusive, que tinha uma dúvida de quem iria para esse segundo turno. Seria o Coser ou o Luiz Paulo. E terminou, de fato, com o Pasolini sendo eleito em primeiro turno. E foi curioso que, durante a apuração, ele já começou numa vantagem considerável em relação ao segundo colocado, que foi o João Coser. E, no final da apuração, ele acabou, inclusive, ampliando essa margem de diferença do segundo colocado. E terminou com 56,22% dos votos contra o João Coser, com 15,62% dos votos válidos. E aí, tem algumas informações importantes que, se a gente comparar, inclusive, a Lini fez essa matéria comparando com o primeiro turno de 2020, o Pasolini dobrou a quantidade de votos que ele teve no primeiro turno de 2020 com o primeiro turno, agora, de 2024. E o Coser, pelo contrário, perdeu votos. Perdeu 8 mil votos comparado com o primeiro turno de 2020. Então, são dados aí que a gente traz e vai destacando, a gente destacou durante essa semana aqui em A Gazeta. Essa diferença dos votos, né, que o Pasolini conseguiu manter os que ele tinha conseguido há quatro anos e, inclusive, aumentou essa diferença. E no mapa, também, que a gente fez aqui no site A Gazeta, a gente mostra aonde o Pasolini conseguiu mais votos. E onde ele foi mais bem votado é justamente na periferia da cidade, principalmente na região ali da Orla Noroeste, que recebeu muitos investimentos durante a gestão dele, principalmente a construção ali da Orla, a revitalização da Orla Noroeste. E nos bairros mais ricos e no centro de Vitória, o Pasolini teve um pouco menos de votos, né. Mas, em todos os bairros com sessões eleitorais, o Pasolini foi o vitorioso, com uma vantagem considerável em relação aos outros candidatos. Isso aconteceu também na reeleição de Euclério Sampaio em Cariacica, né, a linha do MDB, que foi mais uma eleição resolvida em primeiro turno, não teve essa surpresa, teve realmente uma grande votação como a gente esperava. O susto ficou por conta de uma internação do Euclério logo antes da eleição, né. Verdade, Nadeja. Essa informação chegou pra gente na véspera da eleição, no sábado, né. Havia até a possibilidade, houve uma especulação, né, de que talvez ele pudesse sair do hospital pra votar, mas o quadro dele exigia cuidados e os médicos o mantiveram internado, né. Então, ele mesmo não pôde votar, mas no final das contas esse voto não fez falta, né. Ele ganhou com uma ampla vantagem, foram mais de 88% dos votos válidos, né. E, assim como Pasolini em Vitória, o Euclério, ele ganhou em todos os bairros com sessões eleitorais em Cariacica, né. Nas regiões mais centrais, as regiões mais periféricas, ele ganhou. E, assim, ao longo de toda a campanha, não houve dúvidas sobre a vitória dele, né. Ele sempre esteve bem à frente dos demais concorrentes. Foi o que aconteceu em Vila Velha também, apuração sem surpresas, né. O atual prefeito Ardão Dinho Borgo do Podemos liderou todas as pesquisas, liderou a corrida em todos os momentos, terminou um segundo mandato aí com 79,04% dos votos válidos. Foi um recorde pro município em pelo menos 52 anos. Pelo menos 52, provavelmente mais, né. 52 foi até onde a gente conseguiu encontrar mais facilmente os dados da Justiça Eleitoral. Ele ultrapassou em muito, né, esse recorde de votação e também foi o primeiro prefeito eleito em primeiro turno em Vila Velha em 20 anos e o primeiro prefeito reeleito da cidade em 20 anos. O segundo colocado foi o coronel Ramalho do PL, ficou com 17,20%. Os demais ficaram com menos de 3%. E a gente fica nessa expectativa pra um novo mandato. O Arnaldinho se reelegeu com uma coligação muito grande, né, com apoio de várias forças. 13 partidos de diversas partes ali do espectro político, com muito apoio do governador Renato Casagrande do PSB, que inclusive ofereceu muitos recursos do Estado, né, durante esses quatro anos pra obras, que foi uma das marcas da gestão do Arnaldinho. A gente fez também esse mapa de votação de Vila Velha, em breve vai estar lá em A Gazeta, ele também venceu em todos os bairros. E foi mais bem votado com destaque pros bairros da região 5, que é a região mais periférica ali de Vila Velha. O primeiro bairro foi Morada da Barra e Churi, agrupados como o único bairro, que são áreas que estão recebendo muitas obras de pavimentação, de drenagem, também de regulamentação fundiária. Estão sendo emitidos títulos fundiários ali, então essa população votou nele muito bem. E a gente fica acompanhando, né, essa expectativa pra um novo mandato. E é curioso em relação ao que você tá colocando na ideia de aqui, essa região 5 é a região da vice, que foi vice na chapa de Ramalho, né, e eles fizeram muitas, a campanha é muito centrada ali naquela região, mas ainda assim Arnaldinho se saiu bem nessa apuração dos votos. Exatamente, o professor Nicolas Trancho também é da região 5 e não teve essa afluência, né. Os candidatos foram até, esses que receberam menos votos foram mais bem votados em seus bairros, mas nem se aproximou, né. O Arnaldinho teve realmente uma votação muito, muito, muito expressiva, e aí acabou sendo esse resultado sem surpresas. É, e falando também em relação à vitória, né, o Pasolini, ele... É engraçado a gente falar isso porque geralmente quando a gente fala de equipe de transição, a gente fala de um governo pro outro, né, passagem de bastão. Por exemplo, o governo Bolsonaro pro governo Lula. Mas o Pasolini decidiu fazer isso aqui na capital, né, fazer uma equipe de transição. Ele escolheu a vice, né, a Cris e a Maurine, pra ser a coordenadora dessa equipe de transição, de um mandato pro outro. Mas ainda não tem, assim, a lista de quem que vai compor essa equipe, não. Por exemplo, por enquanto só tem, de fato, a definição de que a Cris vai ser a coordenadora dessa equipe de transição. Boa. Vamos pro principal, então, né, que é o que ficou em aberto. Tiago Alencar, a Serra, que é o único lugar que vai ter segundo turno. Não é nem o segundo turno que a gente esperava, né, ter segundo turno a gente sabia. O que a gente não sabia é que o ex-prefeito Aldifas Barcelos do PP ia ficar de fora, né. É isso mesmo, Nadeja. A eleição da Serra é sempre garantindo fortes emoções, né, e vamos dizer assim, se fosse uma série de TV, a gente poderia dizer que o plot twist veio no domingo, né, com o Aldifas fora aí da disputa no segundo turno. O segundo turno não é novidade, né, assim, pelo tamanho do município, pelo histórico dos candidatos envolvidos, né, dos grupos políticos que disputam o comando da cidade há bastante tempo, aí há quase 30 anos, né. Se a gente pensar que em quase 50 anos a Serra elegeu apenas quatro prefeitos, enfim. A grande novidade foi realmente essa, o Aldifas de fora, figurando em terceiro lugar com 23,96% dos votos. E o Everson, né, que era o candidato em que todo mundo menos apostava, assim, desses três que tinham chance ali de brigar pelas cabeças na corrida eleitoral. Ele chegou a ser até, inclusive, questionado por membros do PDT, né, que achavam ele pouco competitivo. E aí ele surge já nos primeiros momentos da apuração em primeiro lugar, né, e liderou toda a apuração das sessões, né. A gente esteve no comitê do Aldifas, na Serra, no domingo, e antes mesmo de começar a apuração, o clima já era, assim, de total derrota, o que também chamou bastante atenção, né. Eles podem ter ali, ter tido acesso a algum dado prévio referente a isso, né, e constataram que realmente, assim, historicamente, Aldifas ficaria de fora da disputa pela prefeitura. Ontem ele realizou coletiva, né, pra dar o posicionamento dele, como que ficaria agora no segundo turno, se apoiaria alguém, se manteria a neutralidade, e junto com o PP, que é o partido dele, ele decidiu por não apoiar nenhum dos dois candidatos. Durante lá a coletiva, ele disse que não conhecia a história dos candidatos, chegou até mesmo a insinuar que o processo, como o resultado da votação aí, de repente, teria acontecido num processo questionável. Não entrou em detalhes, mas chegou a sugerir. E é isso, assim, eu acho que, não só na minha avaliação de repórter que cobre a Serra, mas também de especialistas e do próprio mercado político, é um sinal de que o eleitor serrano, né, ele se manteve muito tempo votando do mesmo jeito, né, alternando ali apenas entre Aldifas e Vidigal. Hoje, parece que ele está mais aberto para essa renovação, né, que sempre foi um questionamento, né, quando é que a Serra vai querer uma renovação. Então, a gente tem aí esse cenário surpreendente, agora a gente tem o Everson e Muribeca aí disputando esses votos, a gente já sabe que eles não vão ter o voto do, assim, do eleitoral do Aldifas, né, assim, por parte do apoio do ex-prefeito, e agora eles contam aí com os remanescentes, né, assim, que saíram da disputa derrotados. A gente tem aí, ele conta com o apoio hoje, o Everson, por exemplo, conta com o apoio do PT, que tinha como candidato o professor Roberto Carlos, e o Muribeca conta com o apoio do Novo, que tinha como candidato o Wilson Zon. São apoios mínimos, né, em comparação com o tamanho da votação que eles tiveram, mas ali pode fazer uma diferença na reta final. Agora, também, o PSDB, que tinha indicado a vice para o Aldifas, declarou apoio ao Everson, né, nessa etapa. Isso foi algo bem interessante, assim, ali. Na verdade, pelo tamanho do PSDB hoje, assim, né, o PSDB hoje está com pouca representatividade, né, é um partido que está ali minguando, que perdeu o protagonismo nacionalmente, e isso vem no efeito cascata nos estados e nos municípios. Mas é de se chamar a atenção, tendo em vista que o presidente do partido, o deputado Vandinho Leite, né, que preside o partido aqui no Estado, ele é rival político histórico, né, vamos dizer assim, da história recente da Serra, do atual prefeito Sérgio Vidigal, né. Então, a gente esperava ali, pelo menos, uma neutralidade, ou um, ele ir para o apoio do Muribeca, porque, inclusive, a vice do Aldifas chegou a ser discutida para ser indicada na chapa do Muribeca, né, o que acabou não acontecendo ali por questões político-partidárias mesmo, no final das costuras. E isso também foi outro ponto surpreendente, né, assim, não tem uma importância muito grande pelo tamanho que o partido está hoje, né, assim, a representatividade que ele perdeu também, mas foi surpreendente. Verdade. Vamos fazer mais um giro, então, para falar das composições das câmaras, né, que, afinal, vão ser elas que vão ajudar ou dificultar a vida desses prefeitos, ou futuro prefeito, no caso da Serra. Começar por Vitória, como é que ficou, Zagotto? É, a gente pode ter uma impressão aí, né, baseado no que os especialistas dizem, também no que a gente tem de dados, de que a vida do Pasolini pode ser mais fácil ainda nos próximos quatro anos. Isso porque, primeiro, a gente vai falar de uma mudança importante que teve na Câmara, né, que é em relação ao número de vereadores, né, antes eram 15 vereadores, até esse ano são 15, a partir do ano que vem passam a ser 21 vereadores. Então, a gente tem aí três cadeiras que eram ocupadas por partidos mais à esquerda, agora são seis cadeiras que vão ser ocupadas por partidos mais à esquerda, centro-esquerda, contra 15 partidos mais de centro, que geralmente votam, ou votavam mais com o Pasolini. E aí, conversando, assim, com o especialista político, né, o cientista político, ele me disse que é uma situação mais favorável para o Pasolini, porque quando o Pasolini começou na política, né, como prefeito de Vitória em 2020, ele chega numa situação em que ele só tinha o Piquet, que era do partido dele, delegado Piquet, que depois virou presidente da Câmara, como o aliado, né, naquele primeiro mês de gestão ali, depois que ele foi conquistando o apoio de outros partidos durante a gestão. E agora ele já chega numa Câmara com pelo menos dez nomes aliados a ele, que são dez nomes de vereadores que fizeram campanha para ele durante o período eleitoral. Então ele pode ter um pouco mais de facilidade na aprovação de projetos e de medidas enviadas à Câmara nos próximos quatro anos. Ao mesmo tempo em que esse especialista avalia que a esquerda está mais fortalecida e vai também começar essa nova gestão, né, 2025, com mais membros e pode ali trazer novos assuntos, novas discussões, tentar talvez dificultar um pouco a vida do prefeito. Ele, sim, vai ter uma base maior, muito maior do que aquela que ele começou em 2020, mas ele vai ter que lidar também com esse grupo da esquerda que está mais fortalecido e já é uma oposição mais forte do que era em 2020, depois que foi se fortalecendo, né? Com certeza, com a vereadora mais votada sendo do PT, né? A Carla Cosi, exato. A votação, a gente sabe, todos lá ocupam as mesmas cadeiras, mas chega com um determinado capital político também, né, quando você chega na Câmara. Aline, e Cariacica? Pois então, Cariacica manteve o número de vereadores, tinha possibilidade de aumentar, assim como Vitória, essa mudança da quantidade de vereadores depende do tamanho da população, né? Então quando há uma variação aí, conforme o IBGE, há essa possibilidade de aumentar, mas o município decidiu manter os 19. Dos 19, 18 disputaram a reeleição, mas só 9 conseguiram se eleger. Mas, ainda que não tenham sido todos eleitos, né, a Câmara praticamente estava toda já com o Euclério e pelos partidos que foram eleitos, que em sua maioria de centro e centro-direita, ele não vai ter dificuldades também na sua gestão, né? Ele já vinha construindo aí ao longo desses 4 anos de mandato, ele conseguiu agregar muitos partidos, tanto é que foi a maior coligação na majoritária, né? Ele teve 15 partidos aliados para disputar a Prefeitura. Então isso vai se refletir, obviamente, também na Câmara, né? Com aqueles que foram eleitos para a próxima legislatura. Perfeito. Em Vila Velha, um cenário parecido, né? A gente teve 12 dos 17 reeleitos. Lá também vai aumentar o número de vereadores de 17 para 21. Foram esses 12 reeleitos. Tem mais quatro ex-vereadores que vão retornar. Dois porque não estavam mais lá mesmo. E dois porque foram caçados na última legislatura. Porque seus partidos respectivos fraudaram a cota de gênero nas eleições de 2020. Eles acabaram só sendo caçados no início desse ano de 2024, mas perderam os mandatos no início do ano. E a gente tem cinco nomes novos. Manteve, basicamente, um perfil de centro-direita. Atualmente, a Câmara de Vila Velha já é muito base de Arnaldinho. Tem os dois vereadores ali que fazem oposição. Isso deve continuar. Também conversei com o cientista político sobre isso, que avaliou que a pouca renovação é um sinal de continuidade, né? Então é isso que deve seguir acontecendo. E tem um outro fator que o Arnaldinho Borgo é ex-vereador. Então isso também ajuda ali com o trânsito dele na Câmara de Vereadores de Vila Velha. Ajudou a passar essas obras, esses projetos que ele passou durante o mandato dele. Então a expectativa é de que continue. E na Serra? Na Serra, o quadro é o mesmo, né? Se mantém as 23 cadeiras, são 23 vereadores. A casa passa, a partir do ano que vem, a ter uma renovação de mais de 50%. Quando a gente fala de bancada, o PDT, né? O partido do atual prefeito é a maior bancada. Em caso de uma eleição do Everson, eu acho que ele sai em vantagem, né? Vai conseguir conversar melhor com o Legislativo. Na questão de novos vereadores, são 11 que chegam, 12, na verdade, que chegam, com 11 que foram reeleitos. A Câmara da Serra, assim, falo isso em comparação com outros períodos de cobertura, hoje ela vive um momento de melhor diálogo com o Executivo, né? Eles já tiveram períodos ali de enfrentamento, principalmente na época da gestão Aldifas, né? A gestão Aldifas, ela teve mais dificuldade de lidar com a Câmara, o que a gente viu pouco aí na gestão de Vidigal. Também na última eleição, em 2020, o PDT tinha a maior bancada com três vereadores lá, né? Da legenda. E o cenário segue o mesmo para o ano que vem. A gente sabe que durante o mandato, né? Alguns vereadores trocam de partido, mudam o posicionamento e a gente também mensura essa relação por meio das votações, né? Como é que são aprovados, discutidos os projetos do Executivo na casa. Então é isso. Ficamos por aqui com mais essa edição do nosso Giro de Notícias, o videocast Papo de Eleições. A gente agradece a você pela companhia até aqui. Te convido a ficar muito bem informado sobre o segundo turno que vem aí na Serra em ahzeta.com.br barra eleições. Lá você encontra os novos episódios que também ficam disponíveis no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.